Há desigualdade. E a gente fala como se fosse alguma coisa que caiu do céu, que foi Deus que fez. Não, desigualdades são produzidas historicamente. E não só foram produzidas historicamente por seres humanos muito reais e concretos, que fizeram escolhas muito reais e concretas. Optou-se nesse país pela desigualdade. Optou-se pela violência como forma de administração de conflito. Optou-se por excluir um tipo de população. Então, e se o subdesenvolvimento não se improvisa, um tipo de população foi escolhida para estar nesse lugar. No lugar do não ser, no lugar da não cidadania, no lugar da exclusão. E por que não incomoda? Porque existe um outro aspecto populacional que desfruta de todas as prerrogativas do Estado Democrático de Direito. O tal do Estado Democrático de Direito não alcança um tipo de gente nesse país. Mas é exercido plenamente por um outro aspecto de gente. E se isso não causa incômodo na sociedade brasileira, porque para esse aspecto vai tudo muito bem, obrigada. Então, é preciso enfrentar isso. Quer dizer, é isso que precisa ser enfrentado. Obrigado. 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 Obrigado.